Live de número 14 começando, né, diretamente aqui do Japão pra vocês aí, ai, com um minuto de atraso, me perdoe, tá bom? Então tá começando agora a nossa live de número 14, gente, o tema da nossa live de hoje é Vida longa eu lhe darei, tá bom? Então tá emocionante, né, a gente vai se derramar, conectar com o nosso pai, vai ser muito bacana, tá bom? E fica aqui comigo, tá? Lembrar vocês, tá, que eu vou deixar depois o meu Instagram aqui em cima, vou deixar o meu YouTube, vou deixar o meu TikTok, meu Telegram ali em cima, tá? Me segue nas redes sociais, me segue também no Facebook se você ainda não me seguiu, tá bom? E, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa, eu esqueci de carregar o meu microfone, ai, gente, esqueci de carregar o meu microfone, então, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu acho, talvez não vai ficar tão bom, né, o som, porque eu vou usar o som do celular, mas eu acredito que vai dar pra ouvir, né? Então, depois falam aí pra mim, e o pessoal vai entrando, né, gente? Aí o Cibito já tá aqui com a gente, tá? A Degmar também está aqui pra participar da live de número 14, tá bom? Se você não assistiu as outras lives de número 13, 12, 11, vai depois lá no meu YouTube, tá bom? No meu canal lá no YouTube, que vai ter tudo pra vocês, tá bom? E, enfim, gente, a Degmar disse que tá ótimo, que bom que tá bom, estou ouvindo perfeitamente, que bacana, gente, que bom. E, enfim, né, na próxima live eu vou... não posso esquecer de carregar, gente, tá? Mas, enfim, a Maria José já está aqui, é o Cibito também, tá aqui com a gente, Lucineide também tá, e me falam aí como que tá, porque aqui tá um gelo, aqui tá um frio, nossa, gente, aqui no meu quarto, nesse exato momento, olha aqui, ó, eu peguei aqui pra ver, ó, nesse exato momento, no meu quarto, está... é, fica ao lado contrário, né? Aí, então tá 12 graus aqui no meu quarto, aí só... esse é o começo do inverno, né? Aí eu falei, nossa... e no Brasil, eu fiquei aqui sabendo que aí tá cada dia mais quente, né? Eu queria também mandar um abraço pro pessoal do continente africano, da Angola também, pessoal de Moçambique, tem bastante gente, tá bom? Um abraço pra vocês também, me falam aí como que tá a situação aí no país de vocês, tá? A Núvia disse que calor que tá, Maria Santos também disse que tá um calor, né? É, o pessoal confirmando, né? A Maria também tá aqui com a gente, tudo bem, Maria? Fran também está aqui com a gente, Marilsa também tá, tudo bem, Marisa? Raquel, aqui tá muito quente, né? Porto Alegre, vem chuva aqui, né? Essa disse que aqui tá 40 graus. Ai, 40 graus também é quente, né, gente? Ai, mas enfim, a gente vai indo, né? A gente vai seguindo, vai indo. A Zene também tá aqui com a gente, tá? Confirmando também que tá calor, né? Elisângela também está aqui. E eu, olha, confesso pra vocês que eu saí da cama, tava de pijama, falei, não quero nem saber, eu não vou tirar o pijama, botei o casaco por cima, sabe? Ai, gente, mas enfim, ó, Caroline também tá aqui com a gente. Shirley também tá, de São Paulo, calor, né? A Marli também tá. E essa que é a diferença do Brasil e do Japão, né? Quando aqui tá muito frio, aí tá muito quente. Quando aí tá muito quente, aqui tá muito frio. É, mas enfim, mas a gente vai indo aí. Rogéria também está aqui com a gente, tá? A Berna também tá. Que bom, gente, fico muito feliz. Eu preparei, né? Eu sempre preparo material, então requer tempo, né? E eu fico muito feliz de poder ver vocês aí do outro lado, tá? É, o C, está chovendo muito, né? A Josa falando que o som tá bom, tudo bem. Que bom que a Josa também está aqui com a gente, né? A Severina também tá. Antônia também está aqui. Que bom, gente. Fico muito feliz. E se você tá chegando agora, né? Eu vou pedir pra vocês compartilharem, tá? Compartilhem esta live de número 14. O tema é Vida Longa e o Lidari. Pessoas precisam ouvir aí essa mensagem, essa reflexão, né? Que vai realmente aí nos aproximar mais ainda do nosso pai, tá? Então conto aí com o compartilhamento de vocês, tá bom? A Leia está aqui. A Maria Aparecida também está, né? A Ruth vem chegando. A Vera também. Que bom, gente. Helena também. Calor e Pernilongo. Isso que é o duro do verão, né? Eu gosto muito do verão, mas o Pernilongo realmente é muito complicado. Obrigado, Josa, pelo presente. Como sempre. Muito obrigado, viu? Obrigado. A Maria Lima também está aqui com a gente. Terezinha também está. Aldeite. Aldeide também está aqui. Tudo bem, Aldeide? Lúcia, enfim. Gente, pessoas do Brasil inteiro chegando, né? Deus é bom o tempo todo. Eu acredito também, né? Não tem... Ele é sem explicação, né? Joana também está aqui com a gente, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho mais o pessoal pra gente dar início, tá? Live número 14. Tem um pessoal que chega um pouquinho mais atrasado, né? O Márcio também está aqui com a gente. Falando lá de Maranhão. Um abraço, pessoal, do Maranhão. Edilete também está aqui. Deus de Mar também está. Que bom. Que bom ver poder aí, né? A Ângela também está aqui. Ai. A Jola falou, deixa o nosso pai te usar. Eu vou estar usando. Assim espero, né? Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Se você ainda não pegou o seu lenço de papel, pegue. Eu... Ai, é um conselho que eu dou pra essa live, né? Toda a live pessoal ali. E a gente é tocado de uma maneira, né, gente? A Rita também está aqui com a gente. Luciana também está. Dizendo aqui pro pai, né? Me capacitar cada dia mais. Amém. Fátima também está aqui. A Ana também está. Que bom, gente. Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Rosângela também sempre está aqui, né? Tudo bem. Rosângela lá... A Rosângela é lá do Rio. Claro. São Paulo. Abraço. Pessoal de São Paulo também. É tão grande São Paulo. Cleide também está aqui, tá? Que bom, gente, que vocês estão. O pessoal... Quem é que já... Quem que participou da live 14, da live 13? Teve o pessoal que já participou das outras lives que está aqui com a gente. Quem é que está chegando agora? Cate Cate, a primeira vez que eu estou na live, eu quero saber também. O pessoal que já está participando, o pessoal que é a primeira vez aqui, né? O pessoal que já participou sabe como que é, né? Então, vocês avisam o pessoal que está chegando agora pra preparar o lenço. Porque vai ser sempre, né? Quando a gente... Não tem como não ser diferente quando a gente se conecta com o nosso pai, né? Deus abençoe sempre. Obrigado. Sueli. Pessoal chegando agora, tá? Se você gostar dessa live que está chegando agora, tem uma playlist dessa live ali, tá? Ele é seguido. Tá? Então, você vai poder aí... A Fabiane disse que é a primeira vez. Seja bem-vinda, Fabiane. A Maria Alice também disse que é a primeira vez. Helena também disse que é a primeira vez. Uau! Quantas pessoas. Sejam bem-vindos, tá bom? Que bom. Espero que seja a primeira de muitas vezes que a gente vai junto ali, né? Nos conectar com o nosso pai, tá bom? Enfim, gente. Essa é a primeira que estou assistindo ao vivo, Nair Nunes. A Nair disse que é a primeira que está assistindo ao vivo, né? Quer dizer que ela já assistiu as outras lives também. Muitas pessoas dizendo que o Márcio falou que é a primeira vez. Que bacana, gente. Eu já... Que bom. Fico muito feliz. Fico muito feliz. E tem gente que estava a primeira vez. Olha, também a maioria a primeira vez falando aqui. E o pessoal das antigas. Se você é das antigas, manda aqui pra mim também, tá? Pessoal que está chegando agora, não se preocupa, tá bom? Vou dar continuidade à live 14. A live... Sebastien também disse que é a primeira vez. Pessoal que está chegando agora, não se preocupa, tá bom? Eu vou dar um resumaço ali pra vocês não se perderem. O pessoal que já está acompanhando, já está acompanhando, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Aí, se vocês gostarem, é só vocês irem lá, tá bom? Que tem os demais lives, tá bom? A Zina chegando também. Enfim, gente. Já deu aqui o nosso horário. Vamos dar início, tá bom? Eu vou colocar o som. A Iris disse que é a terceira vez. Então, a Iris sabe do que eu estou dizendo, Iris. Vai ser emocionante, né? Aí, estou me sentindo velha aqui. A Josa... A Josa está desde a primeira live, né, Josa? Né? Verdade. A Josa está aqui. Agradeço sempre, viu, Josa? Antigas. A Patrícia disse que é das antigas. Então, vocês avisam o pessoal que está chegando agora. Já preparar o lenço, tá? Aviso o pessoal. Eu sou das antigas. Olha o pessoal das antigas falando. Nossa, eu sou das antigas. Pessoal das antigas e o pessoal que está chegando agora. Como que está o som? A Vera, manda um alô pra mim. Tudo bem, Vera? A Maria Cândido. Desde o dia que eu comecei a te assistir, eu assisto todas as suas lives. Verdade, Maria Cândido. Ela senta aqui, minha amiga, viu? Ó, agora eu quero que vocês me falem o som. Como está o som? O som? A música de fundo está boa? Está ruim? Como que ela está? Como eu não estou com o microfone, eu tirei o microfone, tá? Então, eu não sei como que vai estar, se esse som vai estar bom, tá? Eu não sei como que estava a minha voz também. Eu estou sem microfone, fui carregar. Estava sem. Então, o Valkyne, ele falou. Primeira vez também. Seja bem-vindo, pessoal. Tá bom? Espero que seja aí muito bom, tá bom? Essa primeira vez de vocês, tá? A Josa disse que está bom. O som, assim, está bom com a minha voz? Minha voz não está muito baixa? O som está ótimo? O som, a combinação dos dois está boa. Ok. Então, eu vou deixar assim, tá bom? Minha voz e a música do som. Muito bem, live 14, começando. O tema da live de hoje é vida longa. Eu lhe darei. Obrigado mais uma vez, Josa, pelo presente. E o que aconteceu? O pessoal que está chegando agora que não está entendendo é o seguinte, tá? Eu estou dando continuidade ao testemunho da Silvia, que está neste livro, Milagre Minha Vida, tá? Bom, eu tenho postado todas, sexta-feira um capítulo, inclusive, semana que vem eu termino o livro, tá? É o penúltimo capítulo, eu postei na sexta, tá? E onde a gente parou? Eu não estou conseguindo acompanhar o livro, que é muito detalhe, então a live está um pouco mais atrasada, porque eu quero extrair o máximo, tá bom, desse testemunho, tá? Então, resumindo, bem resumidamente, tá? A minha família não tinha uma conexão com o pai antes, tá? E a minha irmã também não. A minha irmã, com 30 anos de idade, ela desenvolve uma doença rara, né? E ela, então, é internada, faz bateria de exames, ela descobre a doença dela. E nesse meio tempo, a única esperança dela, né? Numa cura é o nosso pai. E quando ela estava internada a primeira vez, ela tem um encontro com o pai. O pai fala com ela, né? E então ela é tocada ali, né? E dali ela muda, né? Radicalmente, né? A fé dela muda. E depois que ela tem esse encontro, ela tem a alta, né? Do hospital dela. E na alta, ela começa a conhecer o pai, né? Ela tem um encontro com ele e ela passa a frequentar, tá? A casa do pai. E nesse encontro, né? Que ela começa a buscar o pai, né? Ela aprende com ele, só que a saúde dela começa a piorar novamente. Ela tem que voltar a ser internada a segunda vez por um pouco, um curto período de tempo, né? Pra poder ajustar ali. Só que o que a gente não contava é que nessa segunda internação ela fosse ter pneumonia, né? Porque o corticóide, o medicamento dela, baixa a imunidade, entenderam? Então ele abaixa a imunidade. Então ela começa a fazer o tratamento, né? Só que esse tratamento que ela faz, né? Pra tirar esse vírus, né? Da pneumonia, não consegue. Então, e o vírus da pneumonia começa a piorar e ela tem que, então, fazer um medicamento muito forte. Só que esse medicamento acaba complicando outras partes do corpo. Então o médico faz uma reunião com os familiares, né? Com o Brás, o noivo dela, né? Porque a gente não sabia disso. E ele diz que se a Silvia fosse pra UTI e ela não iria sair com vida da UTI, né? E se doer do jeito que estava caminhando as coisas, né? Ela piorava a cada dia. Os órgãos dela iriam parar de funcionar e ela, então, iria partir, né? E continuou. Os dias foram passando. Ela foi piorando, 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 piorando. E o médico, então, resolveu transferir ela pra UTI, né? E um dia antes de transferir pra UTI, né? Que eu falei na live de número 13, tá? Ela entregou o seu sacrifício de adoração. Ela adorou o nosso pai. E sempre que ela cantava, adorava ele. Ela sentia muita dor. Mas, mesmo assim, ela o adorou. Foi a última adoração que ela fez, né? Naquela noite, a minha irmã passou com ela, né? Então, eu vou dar continuidade a esse ponto, tá bom? A minha irmã Simone, depois que a Silvia, elas adoraram. Elas dormiam. A Simone disse que ela ouvia muito a Silvia gemendo de dor. Porque ela sentia muita dor, né? Ela sentia como se os órgãos dela realmente estivessem sendo golpeados, né? E no dia seguinte, a Silvia mesmo disse, né? Que pensou que ela ia partir naquela noite. Porque ela sentiu muita dor. E no dia seguinte, ela então foi transferida, né? Pra UTI, tá? Então, ela foi transferida pra UTI, né? E, nessa transferência, tá? Da UTI, ela... Enfim, ela ficou na UTI. Só que a gente não sabia que era UTI. Porque aqui no Japão, fala Aishiyu, né? Ela não usa o termo UTI, né? Usa o termo em inglês. E depois só que a gente foi se dar conta, né? Que ela havia sido transferida pra UTI. E a única pessoa que sabia, né? Das dificuldades que ela iria enfrentar. Era o Brás, né? O noivo dela. E nessa primeira noite, né? Nesse primeiro dia na UTI, ela estava conversando. Conseguia conversar tudo. A gente conversava. E a gente lia muito o Salmo 91. Tá bom? A gente lia muito o Salmo 91 pra ela. E o que diz, né? No Salmo 91. Eu vou ler pra vocês o Salmo 91. Acredito que muitos conhecem o Salmo 91. Muitos, né? Deixam também, né? Tem aquele hábito de deixar o Salmo 91 aberto, né? Mas o mais importante é quando a gente vive o Salmo 91, tá? E eu vou dizer, eu vou ler pra vocês os segredos e as maravilhas que guardam esse Salmo. O Salmo 91 diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Pai, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seste que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás as recompensas dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçais com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarnecimente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com lanjuras de vidas e lhe mostrarei a minha salvação. Amém ou não amém? Amém quem faz desse salmo a sua oração de hoje? Deixe o seu amém aí. Queridos, esse salmo, ele esconde um segredo tão lindo. Esse salmo diz assim, ele começa falando assim. A chave desse salmo, o segredo desse salmo está no versículo primeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente descansará. O que vem depois, obrigado de novo, Júza. O que vem depois é a consequência daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Para você habitar no esconderijo do Altíssimo, para você ter esse salmo na sua vida, para que tudo que diz nesse salmo, do primeiro até o final, para ele se cumprir na sua vida, o segredo está no primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu vou fazer isso. O que vem abaixo é tudo que irá acontecer na vida de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Todo mundo que habita no esconderijo do Altíssimo, tem o salmo 91 concretizado na sua vida. Para você concretizar o salmo 91, você não precisa deixar o salmo 91 aberto. Para você concretizar o salmo 91 na sua vida, você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. E como é que eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo? Como que eu vou estar perto do Pai, se eu estou longe dele? Não tem como você habitar no esconderijo do Altíssimo, se você está longe do Pai. Para você habitar no esconderijo do Altíssimo, para você estar perto do Pai, você precisa viver aquilo que Ele diz. Você precisa estar perto dEle. Quando eu estou perto do Pai, quando eu estou perto, quando eu tenho intimidade com Ele, então o salmo 91 se cumpre na minha vida, porque eu estou habitando junto dEle. Mas quando eu estou distante dEle, quando eu estou longe dEle, quando eu não busco Ele, eu não tenho intimidade com Ele, então eu fico longe da proteção dEle. E se eu estou longe da proteção dEle, então eu não tenho as promessas do salmo 91. Para que o salmo 91 se cumpra na minha vida, Ele precisa, eu e você, estarmos perto dEle. Nós precisamos estar conectados com Ele, termos intimidade com Ele. Abraço, Pai. Meu Pai está aqui. Entenderam? Quem entendeu isso que eu estou dizendo? Tá bom? Então, e você? Eu lembro que eu li esse salmo 91 todos os dias no hospital. Quando a minha irmã partiu, eu fiquei muito triste, eu carreguei comigo um ressentimento com o Pai. Ressentimento, sim. Eu sempre questionava o meu Pai, eu perguntava para o nosso Pai. Eu falava, Pai, eu não conhecia uma pessoa que viveu tanto, 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 no esconderijo do Altíssimo. E aquilo que tu prometeu nesse salmo 91 não se cumpriu na vida da Sílvia. A Sílvia viveu o salmo 91. Mas o salmo 91 não se cumpriu na vida dela. Porque no salmo 91 diz o quê? Porque tu me amas. Porque tu conhece o meu nome. Eu vou te livrar do mal. Eu vou te dar vida longa. E eu então questionava o Pai. Todos os dias. Lá no fundo do meu coração eu dizia. Eu falava, Pai, o salmo 91 não se cumpriu na vida da minha irmã. Por quê? E eu comecei a questionar. Sempre eu questionava. Eu passei quatro anos da minha vida questionando o Pai. O salmo 91. Lá no fundo tinha uma mágoa, um ressentimento. Porque eu vi que a Sílvia, ela habitou no esconderijo do Altíssimo. E eu vi que aquilo que ele disse, ele não se cumpriu na minha cabeça. Eu vi que a Sílvia, ela habitou no esconderijo do Altíssimo. E eu falei pro Pai, Pai, o que adianta? A pessoa habitar no esconderijo do Altíssimo? E aquilo que tu prometeu. O salmo 91 que tu prometeu, tu não cumpriu na vida dela. Queridos, e eu me lembro que depois de alguns anos, eu estava trabalhando. Quando de repente, Deus, ele rompe o silêncio. Eu estava, depois de quatro anos, perguntando, perguntando, questionando. Depois de quatro anos, Deus rompe o silêncio. Sabe o que ele me disse? Quando eu questionava, por que tu não deu vida longa? Se a sua palavra disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tu daria. Sabe o que ele me respondeu? Ele disse assim, E por acaso, existe algo maior do que a eternidade? Vocês ouviram o que ele respondeu? Ele respondeu. Por acaso, existe algo maior do que a eternidade? Naquele momento, eu abaixei minha cabeça. E eu fiquei com tanta vergonha. Eu fiquei com tanta vergonha. Tanta vergonha que eu fiquei. Tanta vergonha. Como eu era. Naquele momento, eu disse, pai, eu nunca mais vou usar a sua palavra contra você. Eu nunca mais vou te questionar. A sua palavra é a verdade. Que todo homem seja mentiroso. Somente tu seja verdadeiro. Somente tu é a verdade. E aquilo que diz a sua palavra, ela vai se cumprir. Ela se cumpre. A gente pode não enxergar, a gente pode não ver, o mundo pode não aceitar. Mas a verdade é uma só. Se ele diz que iria fazer no Salmo 91, e hoje eu leio o Salmo 91, eu vejo que tudo que diz o Salmo se cumpriu. Ele deu a maior vida. A vida longa, hoje a Silvia está desfrutando uma vida eterna ao seu lado. Eu vejo quão grande ele é. Eu me lembro de Jó. Eu acredito que muitos ouviram a história de Jó. Jó também. Ele tinha tudo. Uma família maravilhosa. Financeiramente ele era bom, ele era próspero. O mal questiona o pai e diz, ah, Jó, ele só é fiel a você porque você dá tudo pra ele. Agora, para de dar pra ele pra você ver. Quando você parar de abençoar ele, aí você vai descobrir quem ele realmente é. O pai então prova Jó e permite que o mal toque na vida de Jó, só não tire a vida dele. Jó perde tudo. Jó perde família. Jó perde a finança. Jó perde a sua saúde. Jó chega no buraco. No buraco. E todo mundo dizendo, amaldiçoa o pai. Nossa, olha o que ele fez com você. E o Jó então começa a questionar o pai como eu questionei. Ele começa a questionar porque disse, porque daquilo, porque não sei o que lá. Ele começa a questionar, 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 questionar. Até que o pai rompe o silêncio como fez comigo. Até que o pai rompe. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, em Jó, capítulo 38, ele fala assim. O senhor de Jó, né, deu a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? As suas palavras, mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente assim, explique isso. Você sabe quem resolveu? Qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam um grito de alegria. Quando o mar jorrou do vento e da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e envolvi com a escuridão. Marquei os limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas alturas, as suas altas ondas pararão por aqui. E continua, e continua, e continua, e continua. O pai rompe o silêncio e derrama toda a sua sabedoria. Toda a sua sabedoria. O pai, ele diz, o pai questiona, o pai pergunta, você sabe quantas estrelas existem no céu? Não, o pai diz, eu conheço cada uma delas pelo nome. A quantidade de estrelas do céu é a quantidade de grão de areia que tem no planeta Terra. Não é no Brasil, não é só no Japão, é no planeta Terra. Pega um grão de areia e começa a dar nome pra elas. Essa vai chamar fulana, essa ciclona. Em quanto tempo? Será que a gente vai conseguir decorar um punhado de areia na nossa mão? Eu não sabia quem estava questionando. Jó caiu em si. E ele viu com quem ele estava lidando. Ele se arrepende. E o pai retribui Jó. Tudo aquilo que Jó perdeu no final da história, você vê que o pai dá tudo em dobro. Tudo que ele tinha, o pai deu em dobro. O pai deu em dobro a quantidade de dinheiro que ele tinha. A saúde foi restaurada. A família também. A única coisa que Jó não recebeu em dobro foi a quantidade de filhos que ele enterrou. Sabe por quê? Porque o filho é pra sempre. Quando um filho, ele parte, ele não deixa de ser filho. Ele continua sendo. A diferença é onde esse filho vai morar. Ele... Entendeu? A quantidade de filhos o pai não dobrou. Por quê? Porque os filhos que partiram continuaram sendo filhos dele. Os filhos que partiram só mudaram de plano. Da matéria foi pro espiritual. Eu digo pra vocês que estão me assistindo. Não questionem o pai. Ele é soberano. E busquem entender o seu trabalhar. O seu agir. Porque tudo que ele faz... Tudo. Absolutamente tudo que ele faz... Tem um motivo. E ele é soberano. E ele é soberano. Ele não erra. Ele não falha. Ele não falha. Ele não falha. Ele é aquele que na criação... Ele diz aqui que... As estrelas cantavam o curo. E os servidores celestiais soltavam gritos de alegria na criação. Vocês se imaginam. A grandeza que é o nosso pai. A grandeza que ele é. E depois vocês leiam. J38. É muito bonito. E aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. O que a gente precisa fazer é confiar. Não questionar. Não deixar... Mas viver... Aquilo que ele diz. Aquilo que ele diz é a verdade. Aquilo que ele diz é a verdade. E... Os dias foram passando depois de dois dias. Depois de dois dias. A Silvia, então... Piorou. Muito. Ela começou a ter falta de ar. Ela já não estava respondendo. Ela estava meio trêmula. Então... A médica achou melhor entubar. Para facilitar na respiração. E... Teve uma reunião. Nesse dia. Na reunião que o médico fez. Eu não estava presente. Estava a minha mãe. Estava o noivo dela. Nessa reunião. O médico disse. Que ele daria duas semanas de vida para a Silvia. E o que iria acontecer é que os órgãos dela. Como ele havia falado. Iriam parar. Ela não ia resistir. Então ele deu no máximo. Duas semanas de vida para ela. E naquele momento foi um choque. Porque a única pessoa que tinha conhecimento disso foi o noivo dela. A gente não tinha essa noção. Então... A minha irmã... Eu me lembro que a minha mãe naquele dia. Ela ligou para mim chorando muito. Eu ouviu o silêncio. E ela disse. Vem para o hospital. Tira a licença. Do seu serviço. Porque o médico. Deu duas semanas de vida para a Silvia. E naquele momento eu liguei. Para o lugar que eu trabalhava. E eu pedi uma semana de folga. Com probabilidade de estender. Para eu aproveitar. Os últimos dias. Entre aspas. Depois eu vou falar o que o pai fez. Milagres e mais milagres. Milagres e mais. Naquele momento eu liguei. Para o meu pastor. Eu disse assim. Olha o que eu disse para o meu pastor. Eu falei assim. Tudo o que aconteceu. Foi mentira. Então. Minha irmã. Hoje. É a pessoa mais pura que eu conheço. Ela mudou completamente. Nunca perdeu a fé. Não é justo. Ela acabar dessa maneira. É desumano. Tudo não passou de uma grande ilusão e mentira. O que o pai está fazendo agora. Neste momento. O que o pastor me responda. O meu pastor naquele momento. Ele foi muito sábio. Ele ficou em silêncio. Ele respeitou aquele momento. Ele disse então que no dia seguinte. Ele iria. No hospital. Comigo. Queridos. Deixa eu dizer algo para vocês. Se eu do passado. Ligasse. Se esse telefonema caísse aqui. Na minha mão. Em 2023. Em dezembro. Dia 2. Se eu do passado ligasse para o eu do presente. E se eu do passado dissesse para mim. O que o pai está fazendo agora. Neste momento. O que. Me responda. Ah. Meus queridos. Eu ia virar para mim mesmo. Ia dizer. Cate Carte. Eu não vou dizer o que o pai está fazendo. Neste momento. Eu vou dizer o que ele fez. Ele salvou a vida da sua irmã. E hoje a sua irmã. Ela vive. Eu vou dizer para você. O que ele está fazendo agora. Aliás. O que ele já fez. Ele já enviou o seu filho. Para morrer por mim. E por você. Ele já enviou. Ele já pagou com a sua vida. Para ter a sua irmã. E para te ter. Ele pagou com a vida do seu filho. Para te ter. É um motivo de muita alegria. O que ele fez por mim. Por você. Eu não sei. Qual é o problema que você tem passado. Qual é a luta que você tem enfrentado. Mas eu vou dizer para você. O mais importante. O pai ele já fez na sua vida. Ele entregou o seu filho. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. O filho. Nos levou ao pai. O filho. Nos liga ao pai. O filho nos deu a oportunidade. De aprender com ele. E a vivermos eternamente. Juntos dele. A demais coisas é consequência. Isso é um motivo de muita alegria. Porque tudo que passa. Tudo passa. Tudo passa. Nessa dimensão tudo apodrece. Tudo acaba. A gente nasce com o tempo para ir embora. Ninguém e nada aqui é para sempre. Por isso que o nosso foco maior. Tem que ser. Na vida eterna junto dele. Na vida eterna junto dele. E isso não quer dizer que a gente não deve buscar o melhor dessa terra. A gente deve sim. E o pai. Ele vai nos dar. Saúde. Longa vida aqui também. Mas o mais importante. É o que ele já fez. É o que ele já fez. O mais importante. O melhor que eu e você a gente possa fazer hoje. É habitar no esconderijo do Altíssimo. É estar perto dele. Porque quando estamos perto dele. As promessas dele irá se cumprir em nossas vidas. A gente vai ter tudo aquilo que o Salmo 91 ele prometeu. Mil cairão, mão do lado, dez mil à direita e tu não será atingidos. Você não será atingidos. A palavra dele diz nunca vi um justo mendigar o pão. Ele não diz quase nunca. Nem sempre. Ele diz nunca. Nunca é nunca. Nunca vi um justo mendigar o pão. A verdade é uma sola. Não é aquilo que a gente lê nas redes sociais. Não é aquilo que a gente vê nos jornais. A única verdade é aquilo que o nosso pai, ele diz através da sua palavra. Essa é a verdade. Essa é a esperança. E nessa palavra está o caminho que nos leva até ele. Que é o seu filho. Depois dessa reflexão, eu queria convidar vocês juntos a falarmos com o nosso pai. Mediante a tudo isso que a gente ouviu nessa live número 14, eu queria muito que você que está aí do outro lado abrisse seu coração, porque a gente vai nos conectar com o nosso pai. Então, eu queria muito que você pudesse aí nos conectarmos juntos com ele, tá bom? E se você não compartilhou, compartilhe agora. Pessoas precisam ouvir essa oração, tá bom? Então, vamos juntos nos concentrarmos, tá? Abrir o nosso coração e falarmos com o nosso pai. Pai, aqui estamos nós para buscar a sua presença. Nesta noite, neste dia, pai. Nós queremos dizer a única coisa a ti. Nós queremos habitar junto de ti. Nós não queremos nos afastar de ti, muito pelo contrário, pai. Nós queremos todos os dias habitar no centro do seu querer. Porque quando habitamos no centro do seu querer, pai, quando vivemos a sua palavra, quando estamos perto de ti, a sua palavra se cumpre em nossas vidas, o Salmo 91 se cumpre na nossa vida. Não importa o que aconteça no mundo, mil podem cair do nosso lado e dez mil à nossa direita. Mas nem eu e nem você que está me ouvindo, a gente vai ser atingido. Porque nós vamos estar no lugar mais seguro. O lugar mais seguro não é dentro de um bunker. O lugar mais seguro não é... Não. O lugar mais seguro que a gente pode habitar é debaixo da proteção do nosso pai. É debaixo das asas dele. É próximo dele. É junto dele. Porque quando nós habitamos perto dele, quando nós temos intimidade com ele, quando nós falamos com ele, quando nós nos comunicamos, quando nós meditamos na sua palavra, então nós temos o Salmo 91 concretizado em nossas vidas, pai. E não há nada mais lindo do que uma pessoa ganhar a vida longa, a vida eterna, pai. Não há nada mais lindo do que a obra que o seu filho fez na cruz do Calvário, pai. Não há nada mais gratificante. E nós agradecemos, pai, por aquilo que tu tem feito, mas o mais importante, por aquilo que o seu filho fez no passado, pai. Nós o agradecemos pelo favor imerecido que o seu filho conquistou pra nós na cruz do Calvário. O seu filho nos liga a ti, o seu filho nos leva a ti. E nós só temos que agradecer, pai. E pedir a ti nos ajude a ouvir os ensinamentos do seu filho. Nos ajude a seguir o caminho que nos leva a ti. Pois o filho é a verdade e a vida. E nós queremos, pai, nós queremos passar a eternidade junto de ti. Nós queremos enquanto estamos aqui, nesses momentos difíceis que nós enfrentamos. O mundo anda tão difícil, tudo tão complicado. O nosso lugar seguro, o nosso refúgio é estar ao seu lado, pai. O nosso lugar perfeito é estar junto de ti. E nós queremos habitar todos os dias das nossas vidas. Enquanto nós estamos aqui, vivendo, nós queremos, a cada dia a mais, habitar no centro do seu querer. Habitar no esconderijo do Altíssimo e viver conforme a sua vontade, conforme o seu querer, pai. Por isso nos capacite e nos ajude em todo momento, pai. E nos perdoe das vezes que nós nos distanciamos de ti. Nos perdoe das vezes que nós não habitamos no centro do seu querer. Então o mal toca na nossa vida e nós questionamos a ti, pai. Perdoa. Perdoa das vezes que nós usamos a sua palavra para questionar a ti. Perdoa, pai. Perdoa a nossa ignorância. E nos ajude, pai, a confiarmos em ti. Nos ajude a compreender a veracidade da sua palavra. Não importa aquilo que dizem, a sua palavra é a verdade. Não importa aquilo que os nossos olhos dizem, mas a sua palavra é a verdade. E a sua palavra irá se cumprir em nossas vidas, pai. Por isso nos ajude a nos arrependermos dos nossos maus. Nos ajude a sermos pessoas melhores. Nos ajude a ser pessoas que vivem a sua palavra, pai. Que estejam sempre, todos os dias, habitando no esconderijo do Altíssimo. A sua palavra diz que, primeiramente, nós devemos buscar o seu reino e as demais coisas serão acrescentadas. O primeiro lugar que nós devemos habitar, buscar, é o reino, é o esconderijo do Altíssimo. E as demais coisas serão acrescentadas. Assim nós cremos, assim nós confiamos em ti. Confiamos no seu trabalhar, pai. E tudo aquilo que vem contra a nossa vida, tudo aquilo que vem nos afastar de ti. Todos os mares que vêm tentar tocar em nossas vidas, nos expulsamos em nome de Jesus. E declaramos, pai. Declaramos a ti que nesse corpo, nesse coração tem um templo. E esse templo, e esta casa, que é o nosso corpo. Você que está aqui me ouvindo, diga. Pai, aqui tem uma casa. Esse corpo é a sua casa. Esse corpo é a sua casa. O seu Espírito é bem-vindo aqui. Diga isso ao seu pai. Diga, pai. O seu Espírito é bem-vindo dentro do meu coração. Nós abrimos nosso coração, pai, para que o seu Espírito venha nesta noite tocar, transformar as nossas vidas, pai. Que o seu Espírito toque, transforme, mude o que tiver que mudar e nos capacite a todos os dias a buscar a ti, meu pai. Porque quando buscamos a ti, a nossa família, a nossa finança, a nossa saúde, tudo muda. O que nós precisamos fazer é unicamente buscar ter o seu Espírito dentro de nós. E que nessa noite, pai, cada vida, cada vida que está espalhada pelo Brasil, pelo mundo, pelo Japão, enfim, todos os países, no continente africano, a todos os países, pai. Que sejam visitados pelo seu Espírito. Que o seu Espírito toque em cada vida. E que ele venha a habitar em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, pai. Abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa saúde, abençoe as nossas famílias. E alcança, pai. Aqueles que ainda não te conhecem. Os familiares que não te conhecem. Os perdidos, alcance cada um deles. E todos aqueles que estão sendo perseguidos por amor a ti, que tu vinha dar livramento e capacitação. Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Amém. Amém ou não amém? Se você concorda com essa oração, deixa seu amém, tá bom? Pra que essa oração, ela se cumpra na sua vida. Precisa ter concordância. Pra ligar no céu, tem que ter a sua concordância. Então, eu convido você a concordar. Pra que essa oração tenha valido na sua vida. Tá? Então, deixa o seu amém. Eu quero saber. Obrigado de novo, Jôza. Quantos estão concordando com essa oração? Azina, amém. Dagmar, amém. Pessoal. Paulo também, amém. E fico muito feliz, gente. Vocês concordando, então. Ele está ligado. Tá? Lá em cima. Com o nosso pai. Tá bom? E como eu disse pra vocês. Né? Como foi nessa reflexão. Se você não chegou a tempo. Assista. Como eu disse nessa reflexão. Vivam no esconderijo do Altíssimo. Tá bom? E o Salmo 91 vai se cumprir na sua vida. Tá? Fico muito feliz. Eu quero feedback do que vocês acharam. Tá? Pessoal, foi muito bom. Compartilhem essa live. Tá? Foi muito bacana. Eu peço pra vocês compartilharem. Porque pessoas precisam ouvir isso. Pessoas não habitam no esconderijo do Altíssimo. Pessoas estão sofrendo neste momento. Tá bom? Então, eu preciso que vocês compartilhem. Pra que elas possam habitar também no esconderijo do Altíssimo. nesses tempos tão difíceis e tão trabalhosos que tem sido esse tempo que nós temos vivido. Tá bom? Então, eu digo pra vocês isso daí. Me dê o feedback, tá? Depois vocês me falam o que vocês acharam. Tá bom? Na live. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que sejam edificadas a vida de vocês. Tá? E se você chegou atrasado, você chegou agora, é só você assistir. Depois vai estar gravado no meu Facebook. Vai estar também no YouTube. Se você chegou a primeira vez e gostou da live, vai no meu canal do YouTube. Tá bom? Tem as lives de número 14. Perdão. 13, 12 e 11. Tá? Então, vai ser muito bom. Você vai ver todo o testemunho. Nilce Ferreira. Obrigado, Nilce. Por esse presente. Obrigado, gente. Obrigado por essa força. Tá bom? E, enfim, tá? Aí, vocês vão aí. Tá? Conto com vocês. Tá bom? O Milagre Minha Vida, semana que vem, chega na sua reta final do último capítulo. Tá bom? Enfim. Vai ser muito bacana. Tá? Então, deixam aí o feedback de vocês da live pra eu ler. Pra eu saber como que foi. Tá? Isso vai me sim. Ó, a Exilda falando. Foi muito lindo. Este Salmo 91 é muito bom. Gosto muito. Eu também amo o Salmo 91. Todos os salmos são muito bonitos mesmo. Tá bom? E eu espero, claro, né? Que tenha aí edificado a vida de cada um de vocês que estão do outro lado, que eu tanto gosto, eu tanto amo, tá? A Vilma. Amém. Glória a Deus. Rita dizendo amei também. A Josa de novo. Josa. Obrigado sempre, tá? Por esse presente. A Maria Silvia concordando também. A Josa desse despedinho. Tchau. Josa. A Inês. A Inês. A Meio também. A Cléo Castro forte. Abraço. Ótimo fim de semana. Que bom abraço pra todos vocês, tá bom? Obrigado, Josa, pelas orações, tá? Lindau-se também. Todos os dias eu oro, todos os dias Salmo 91. É lindo, né? Eu amo também. Nós venhamos sempre habitar aí. No esconderijo do Altíssimo. Tá bom? Muito obrigado sempre pelo carinho de vocês. Obrigado a vocês morando no meu coração também, tá bom? E nos vemos então, tá bom? Até a próxima live. A live de número 15. Eu espero vocês. Aí nesse mês nós vamos ter a live de número 15, tá bom? Depois eu vou postar de um deitinho o horário da live de número 15. E eu conto aí com a presença e a participação de vocês nessa live de número 15 também. Dando continuidade aí ao testemunho da Silvia, tá bom? Muitíssimo obrigado sempre, tá bom? E acabando aí essa live, se você não avaliou a página, vai lá avaliar. Dá a sua nota de 5 estrelas, tá bom? É muito importante também, tá? Grandíssimo abraço pra todos vocês. E nos vemos então até a live de número 15, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado sempre.